O que é isso? Joel, as pessoas se movem por duas coisas Ou por medo ou por ambição Beleza, é isso que as pessoas se movem A pessoa decide ir pra uma academia Ou porque ela tá com medo de morrer cedo Ela quer uma saúde, ela tá se sentindo mal Ela teve um problema saudável Então ela quer ir pra academia, quer treinar Ou é ambição, ela quer ficar mais bonita Ele quer ficar mais bonito, ele quer ficar mais, sabe Um físico, um porte, estética Então o ser humano sempre vai se mover Por medo ou por ambição Pra qualquer coisa, desde uma academia até um curso de finanças Por medo ou ambição Medo de ficar sem grana Ou ambição de ter muita grana Então perguntas nada mais são Do que um conjunto de ferramentas Pra você descobrir quais são os medos Ou ambições daquelas pessoas Então você tá dizendo que se o cara partir do princípio Desses dois pontos Com isso claro Eu preciso, se eu quero te vender essa água Eu preciso saber quais são os medos do Joel E as ambições Ou quais são as ambições Eu preciso partir desse princípio Por meio de perguntas E aí perguntas poderosas Você fala assim, Joel, me conta mais um pouquinho do seu estilo de vida Quais são as suas prioridades Então a vontade de ter uma coisa Aí eu vou caminhando pra descobrir o seu medo ou a sua ambição Tá bom Geralmente a pessoa tá se movendo muito mais pelo medo E tá tudo bem, cara Não é pra você fazer nenhum terrorismo É pra você descobrir quais são as coisas que tiram a pessoa do centro E ela quer resolver um desafio na vida dela Ou quais são as ambições que faz ela se mover Tá bom Então perguntas E existe pergunta aberta e pergunta fechada O que é pergunta aberta e pergunta fechada? Pergunta aberta e pergunta fechada é Joel Você gosta de esporte? Sim Você viu que é uma pergunta fechada Você aceita sim ou não? É Joel, dentro da saúde Qual é a coisa que mais chamou a tua atenção? Sim Pode N variações disso daí Abriu Abriu demais Então por meio de perguntas abertas e perguntas fechadas Se o objetivo é o que? Descobrir medos ou ambições Fechou, beleza Pegou o conceito Pegou o conceito? Pegou o conceito Então todo mundo que tá vendendo alguma coisa Se pergunte isso antes de vender Se você não sabe qual que é o medo ou a ambição de uma pessoa Não ofereça nada Continue perguntando Cagada homérica você oferecer alguma coisa pra alguém Se você não sabe qual que é o medo dela ou a ambição dela Porque aí você deu uma tentativa no escuro Você se precipitou Você tentou oferecer a coisa e não descobriu que é a bomba da bicicleta É Faz sentido isso ou não? É, eu quero um parafuso, os caras me oferecem um hot dog Não, eu quero apertar minha bike aqui E essa é a técnica Por exemplo, o Jeff fala muito nesse livro Em caso de dúvidas sobre o medo ou a ambição Faça perguntas extras Ah, é verdade Eu falo perguntas extras Perguntas extras? Aliás, esse livro é um compilado de vários livros Na verdade, esse livro assim Ele não tem lógica Se você abrir na página 30 Você vai pegar uma sacadinha ali, um conceito Se você abrir na não tem Não é uma parte, por exemplo Dentro do processo de vendas Onde começa Definição do teu cliente ideal Prospecção Não é Até pós-venda Que é o processo de vendas Não, ele é um livro regado de conceitos É a somatória É pra quem não leu A somatória do livro vermelho de vendas Do livro azul de respostas Do livro negro não sei do que Do livro verde não sei o que Ele foi fazendo pequenos livretos Sim E aí ele foi E ele criou esse livro Pra você ter uma ideia Esse livro foi publicado Aqui no Brasil, turma Em 2011 Mas ele foi publicado nos Estados Unidos Em 2008 Então olha só Olha como ele é atemporal Atemporal, né cara Cara, 2008 Acho que nem existia Instagram, por exemplo Não tinha Instagram Não tinha rede social Tinha, né Mas não tinha com força que é hoje Tem 10 e meio os mandamentos de vendas Pense Esse é um Um Dois Acredite Envolva-se Descubra Pergunte Observe Atreva-se Assuma Mereça Prove Torne-se Eu adoro que ele começa com acredite Sabe por quê? Tem uma regra em vendas Em vendas Todos os sentidos são percebidos Todos os sentidos são percebidos Em vendas existe uma regra do contágio emocional As pessoas sempre vão responder, Joel Na mesma moeda Então você pode ser o cara mais técnico que você for Você pode saber tudo sobre essa água Se você vai inseguro A única coisa que a pessoa vai perceber Pela regra do contágio emocional é insegurança Você já passou dentro de um processo de vendas Alguém te apresentando alguma coisa E essa pessoa poderia até estar falando bem Mas ela estava insegura Você vai falar Puta, tadinha, ela está insegura, né Cara Puta, mas ela está falando bem Existe essa regra E o inverso é verdadeiro Quantas pessoas Não são tão técnicas Só que estão tão confiantes São tão seguras Que pela regra do contágio emocional Falam, nossa, deixa eu olhar um pouquinho mais, cara Ele está muito confiante Sim, sim, sim Confiança fede em vendas, Joel Sim Confiança tem cheiro Sim Confiança Cheira a um ponto tão forte Que é percebível pelo telefone Perfeito Tom de voz, ritmo, volume Tudo, cara Tudo Se a voz é veludada Eu costumo dizer para a turma o seguinte Que existem duas pessoas que não vendem Quem não confia nela E quem não confia no produto Total Né Porque Se você não confia no produto Ou barra serviço Te falta conhecimento Se você não confia em você Te falta autoconhecimento Porque Não é isso Tem quantos caras, né, Caio Ganham mais dinheiro Do que muitas pessoas qualificadas Só porque são mais confiantes Confiança, cara Olha que loucura A confiança Vem do latim A etimologia de confiança Vem de confidere Com No latim É um aditivo de intensidade Fidere Vem de fidesc É fé Alguém confiante É alguém Pela etimologia Que vai com muita fé Perfeito E isso Pela regra do contágio emocional É muito forte Quantas pessoas aqui São técnicas Sabem Sobre aquilo que fazem Mas não tem essa Essa confiança Pré-estabelecida Sim E confiança É um dos grandes alicerces Da construção de uma relação em vendas Porque tem um um pouco mais importante Que confiança Só um Como é que faz pra ter confiança em vendas? Sei lá Confiança é treinável? É ambiental? É do DNA? O cara nasce vendedor? Habilidoso, confiante? Ele desenvolve isso? São os acertos? São os erros? Como é que você reflete sobre isso? Cara Tem toda a minha história Tem uma frase do inglês Assim Ai Quando a gente traduz Ao pé da letra Fica um pouquinho mal O entendimento Que é Fake it until you make it Que do inglês é tipo Finja até você ser Mas Mas Na Na É Uma dica prática pra galera É o seguinte Me ajudou muito na minha carreira Eu sempre fui Pra qualquer processo de vendas Como se a venda já fosse minha A minha missão aqui É vir no podcast Vender essa água Eu já venho aqui e falo assim Essa venda é minha Já vem pegar grana só Essa venda é minha Eu só tô indo lá Pra finalizar o processo Exato E esse Só que eu não sabia que isso era uma técnica Tem muitas vezes na nossa vida Que a gente faz algo Que é uma técnica Só que a gente só descobre depois Que é uma técnica Sim Então Essa Aí obviamente vem muito Esse autoconhecimento Palavras de afirmação O teu ambiente também é muito poderoso É incrível, né Tem gente que por exemplo Não tem uma confiança em si Porque o ciclo onde ele tá Geralmente é uma pessoa Puxa pra baixo Tem muita gente que com Desejo de fazer um projeto E alguém fala assim Pô, você tá sonhando demais Sabe? Sim, sim Então esse contexto que você Fala de uma maneira brilhante É muito importante Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau